Nós tínhamos previsto já, e era por parte da comissão técnica, as alternativas que tinha de ataque. E o de Maria era uma delas. A iniciação do Paredes também era uma delas. Alternando o zagueiro também, ou se não tinha o Pé-Zela. Então, essa situação... O desenho permanecia mesmo, do 4-4-2. O que tinha, de novo, é o reconhecimento. O reconhecimento venceu, precisa, tem que ter a grandeza do reconhecimento, por mais dolorido que seja, por mais difícil que seja. Ter a grandeza do esporte e de saber reconhecer o outro lado.